Abertura Abertura Grande área, é só bater pro gol! Alê Roku Uma pancada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde, eu acho que foi um dos objetivos que nos planteamos quando começou o ano e sem dúvida chegar até aqui é uma felicidade e esperemos coronar com o campeonato. E como tem sido para você a disputa do campeonato goiano? O que é diferente para você? Não, sem dúvida que é muito competitivo já em si o futebol brasileiro e a verdade é que o equipo sempre estive à altura, eu acho que sem dúvida que agora é o último passo. Pensando nessa sua chegada aqui no Brasil, o primeiro time aqui no Brasil, qual seria o peso de um título do campeonato goiano já nesse início de temporada para você no Atlético? Não, sem dúvida que seria algo muito lindo. Ao ter chegado aqui, eu acho que começar o ano com um título é uma felicidade enorme e depois esperar o correr do ano. Alejo, o Atlético ainda tem muitas competições pela frente, o campeonato goiano está se encerrando, mas daqui a pouco tem a Série A, que é a principal competição na temporada. Você entende que o time como um todo já está preparado para uma Série A? Sim, sim, sem dúvida que agora o estadual sirviu para preparar-se, tomar tudo com seriedade e sem dúvida que o campeonato brasileiro vai ser um... Há muita competitividade e eu acho que o equipo está preparado. O Atlético chega à final como favorito. Como é para você lidar com essa situação de ser favorito contra os outros adversários? Eu não acredito que tenha um favorito. Quando os dois equipos chegam à final, eu acredito que é 50 e 50. Por algo cada um chega à final e eu acredito que não. Não tem favorito. Como é que tem sido para você jogar no estádio Antônio Assioli com o apoio da torcida e como que você vê essa segunda partida em casa também pela final do Goianão? Não, sem dúvida que todos os jogos que tivemos em nosso estadio foram muito bonitos. O apoio da gente sempre é fundamental e sempre o fazem chegar. Eu acredito que, mais que nada agora, na final, eu acredito que o equipo que tem que jogar contra nós, vai sentir como nós mesmo sentimos para que nos dêem esse empujão para ir para frente. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Alejo. E voltamos amanhã com outra entrevista coletiva. Obrigado, Alejo. Obrigado. Obrigado, Alejo. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri